As vezes o verão se transforma em inverno, a primavera se transforma em outono e o outono em um terrível pesadelo, ao invés de sonho e sono. Quero lembrar que o melhor lugar sempre será Onde você está, é lá Quero guardar A esperança ao seu olhar Quero sentir E poder se amar Se amar Se as coisas são inatingíveis, ora Não é motivo para não querê-las Que triste o caminho se não for a presença distante Das estrelas O amor tudo espera, tudo suporta, jamais acaba É ferida que dói, não se sente, é o contentamento descontente O amor não muda o sabor do momento O amor não muda em tempestade ou tormento Não muda o sabor da chuva ou chama Amor apaga e inflama Maior que um trovão, maior que um vulcão Maior que qualquer problema ou provação Mas tem o tamanho Mas tem o tamanho O tamanho certo do coração Quero lembrar Que o melhor lugar sempre será Onde você está, é lá Quero lembrar O amor não muda em tempestade ou tormento O amor não muda em tempestade ou tormento Não muda o sabor da chuva ou chama Amor apaga e inflama Maior que um trovão, maior que um vulcão Maior que qualquer problema ou provação Mas tem o tamanho O tamanho certo do coração Quero lembrar Quero lembrar Que o melhor lugar Sempre será Onde você está É lá Quero guardar Quero guardar A esperança em seu olhar Seu olhar Quero sentir E poder te amar A esperança em seu olhar Te amar A esperança em seu olhar Sonhar A esperança em seu olhar Te amar A esperança em seu olhar Sonhar A esperança em seu olhar A esperança em seu olhar A esperança em seu olhar